Fala torcedor tricolor, Fabrício Baiano encaminha sua saída do Fortaleza, confira os detalhes na matéria, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas novidades do Fortaleza. Após a reapresentação do Fortaleza visando a próxima temporada, realizada na última segunda-feira dia 26, a diretoria do Leão segue trabalhando para definir o elenco que estará à disposição de Juan Pablo Vojvoda em 2023. Entre os atletas que não fazem parte do planejamento da comissão técnica do clube, Fabrício Baiano está encaminhando sua saída do tricolor. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, para você ficar por dentro de tudo o que acontece com o Fortaleza. O volante nem sequer treinou com os demais jogadores do Fortaleza. A expectativa é que seus representantes e a diretoria do tricolor do PC entrem em acordo nos próximos dias para um possível empréstimo ou rescisão contratual, pois o jogador não será aproveitado por Vojvoda no ano que vem. Na temporada de 2022, o volante do Fortaleza teve poucas participações entre os titulares e sua passagem pelo clube ficou marcada apenas por entradas no segundo tempo em partidas com resultados. Já encaminhados, o volante de 30 anos chegou para reforçar o elenco, mas não conseguiu se firmar na equipe titular. Você acha que o Fortaleza está certo em dispensar Fabrício Baiano? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo!